O que aconteceu? Perdeu 15 pontos no campeonato italiano por irregularidades. Quais irregularidades? Pois é, Elias, uma punição duríssima e gravíssima. E ela veio depois de uma longa investigação sobre uma suposta irregularidade nas transferências do clube, transferência de jogadores do clube. Essa acusação é que a Juventus, que é um clube italiano, famoso time italiano, bem tradicional, teria feito malabarismos contábeis nas trocas de jogadores da equipe. E isso tudo fica ainda mais grave porque a Juventus tem capital aberto na Bolsa de Valores de Milão. E o curioso é que essa punição veio acima do que a própria promotoria, que atuou no caso, tinha pedido. A promotoria tinha pedido a perda de 9 pontos, mas o tribunal optou por retirar 15 mesmo. Uma punição bem dura, bem rigorosa. E aí, com isso, o time de Turim caiu para décimo lugar na tabela de classificação, lá na Itália. Faltam agora 20 partidas para o fim da competição. Então, é muito difícil que a Juventus consiga os pontos necessários para daqui ainda, nesse restinho de campeonato, se classificar. Tanto para a Liga dos Campeões, a Champions League, ou mesmo para a Liga Europa. Mas essa punição não veio só para a pessoa jurídica, não veio só para o clube, não. Pessoas físicas também estão envolvidas. O ex-presidente da Juventus, o André Agnelli, ele está proibido de ocupar cargos no futebol local por dois anos. O ex-diretor também, o Fábio Paratissi, que atualmente está atuando no futebol inglês, no Tottenham, pegou também uma suspensão de 30 meses. E outros ex-dirigentes também tiveram punições, mas mais brandas. A Juventus soltou uma nota em que afirma que ainda vai recorrer dessa sentença. E o fato de caírem na tabela, isso também pode ter uma consequência financeira, porque vencer um campeonato é dinheiro para os clubes, né? E você ter ali uma boa desenvoltura num campeonato também é visibilidade para os patrocinadores. Tudo que se retroalimenta. E eles caindo agora esses 15 pontos é uma penalidade que mexe com o bolso deles também. Mexe, Elisa. Mexe na imagem, principalmente isso que você falou, né? De patrocinadores e mexe na tabela, né? Porque imagina um time que está planejando disputar as principais competições da Europa, as principais competições do mundo com essa perda de pontos, perder calendário, perder agenda e perder patrocínio também. Então é uma punição, mas é muito importante, né? Que essas punições aconteçam para que os clubes de futebol também se entendam cada vez mais como empresas que devem ter as contas muito claras.